Hoje nós passamos o dia aqui nesse templo, nós reunimos aqui hoje pastores de todo o estado e deputados federais de alguns lugares do Brasil, deputados estaduais. Nós tivemos uma discussão forte aqui hoje sobre o que está acontecendo com essa nação porque nós estamos nos doendo por esta nação. Nós estamos hoje, nós sentimos o peso nos nossos ombros do que está acontecendo com essa nação. E às vezes é difícil até falar, irmãos, é difícil falar. Então eu não vou pregar, eu não vou pregar. Sou pastora, fui ordenada pastora muito cedo quando havia uma necessidade muito grande no interior do Nordeste do Brasil mas eu sou advogada, eu sou mestre em educação também, sou mestre em direito constitucional, Direito da Família e eu trabalho há 14 anos no Congresso Nacional como assessora jurídica da Frente Parlamentar Evangélica e da Frente Parlamentar da Família e Apoio à Vida. E eu queria falar, irmãos, que nós estamos vivendo um momento diferente na Igreja Evangélica Brasileira. Deus está chamando a Igreja Evangélica Brasileira para um novo momento, para um novo instante. E grandes desafios nos esperam. E talvez eu vou estar falando hoje para alguém que talvez está aqui já há alguns anos na Igreja e fala assim Ai Deus, eu queria alguma coisa diferente. Eu estou cansada de estar sentado às vezes demais no banco e eu queria um desafio. E eu vim aqui falar para você que realmente a Igreja Evangélica Brasileira passa por grandes desafios. Irmãos, e os desafios é de restaurar esta nação, é de salvar esta nação do que está acontecendo. Mas a senhora está exagerando, pastora? Não estou exagerando não. Pode passar o próximo slide. A Igreja Evangélica Brasileira, por muito tempo, ela ficou dentro do seu ambiente, no conforto de nossas igrejas. E nós não ficamos antenados ao que está acontecendo na sociedade, ao que está acontecendo em volta. O que nós estamos, de fato, influenciando em mudanças na sociedade? O que, de fato, a Igreja Evangélica Brasileira tem feito para que a sociedade muda, mude de verdade? Agora, Deus está nos preparando para uma nova fase. E essa fase é transformação de sociedade. E eu acredito nisso, irmãos. E eu vou falar de alguns aspectos de que forma a Igreja pode atuar. Eu vou estar falando agora exatamente sobre isso. Talvez vocês nunca prestaram atenção no que está acontecendo com a educação nesse país. O que está acontecendo com as escolas brasileiras. O que está acontecendo com os seus filhos, com os seus netos. Nossas criancinhas, os nossos cordeirinhos, ficam aos cuidados da Igreja uma hora por semana. E aos cuidados da escola, oito horas por dia. Porque, às vezes, a gente deixa as crianças oito horas por dia na escola. E sabe o que estão fazendo com as nossas crianças nas escolas? Estão detonando as nossas crianças. Vou mostrar para vocês o que está acontecendo nas escolas. Irmãos, pode mostrar os próximos slides. Irmãos, aqui no Brasil, na cidade de São Paulo, eu não vou dizer o nome da prefeita. Juro para vocês, eu não posso falar o nome dela, nem que ela é do PT. E também não posso falar que ela é ex-esposa do Supleci. E nem posso falar que ela é ministra da cultura. Essa mulher, quando era prefeita da cidade de São Paulo, irmãos. Ela gastou dois milhões de reais com aquele grupo, o grupo GTPOS, para ensinar sobre ereção e masturbação em bebês nas escolas. Dois milhões de reais. Porque chegou a conclusão, há um grupo de especialistas, e esse grupo começou lá na Holanda, lá na Europa, e já está influenciando, que nós precisamos aprender a masturbar os nossos bebês a partir dos sete meses de idade. Inclusive, na Holanda, os especialistas, esses homens que são grandes especialistas, que fizeram não sei quantas universidades, eles ensinam que o menino tem que ser masturbado com sete meses de idade, para que quando ele chegar na fase adulta, ele possa ser um homem saudável sexualmente. E a menina tem que ter a vagina manipulada desde cedo, para que ela tenha prazer na fase adulta. E essa prefeita fez isso. Lá na Holanda, eles estão até distribuindo uma cartilha, ensinando os pais como massagear sexualmente as suas crianças. Isso está acontecendo no Brasil. Isso aconteceu em 2004, mas ficou lá na Prefeitura de São Paulo, não. Irmãos, eu até hoje falei aqui, eu quero desafiar vocês, pais. Qual foi a última vez que vocês abriram a mochila da escola dos seus filhos? Qual foi a última vez que você leu e você conferiu o livro didático que seu filho está lendo e estudando na escola? A gente não tem tempo. A gente não tem tempo. Nós estamos muito ocupados. E essa questão, irmãos, da modernidade, da pós-modernidade, nós vamos ter que estar nos revendo algumas coisas. A igreja e os crentes estão deixando a educação dos seus filhos por conta do Estado. E agora é lei, foi promulgada agora há poucos dias, que vai ser obrigatório a criança ir para a escola a partir dos 5, 4 anos de idade. Nós estamos enfiando os nossos filhos na escola cada vez mais cedo. E o que me assusta é que tem muito crente querendo o tempo integral. Não quer só a partir dos 4 anos, não. A criança tem que ficar o dia inteiro. Dá trabalho criar filho, então vamos jogar os filhos nas escolas. Igreja evangélica. Deus está nos chamando para a gente fazer uma revisão de valores. Para uma fazer uma revisão de conceitos. Deixa eu mostrar o que está acontecendo com as escolas. Pode passar o próximo slide. Nós temos autoridades no Brasil, irmãos. Especialistas que estão ocupando lugares estratégicos e lugares chaves. Pessoas que estão escrevendo as políticas públicas dessa nação. Pessoas que estão decidindo o futuro de nossas crianças, que dizem coisas como essa. Uma educação diferenciada poderá fazer desabrochar em todo menino o seu lado feminino e em toda menina o seu lado masculino. São conceitos como esse que está permeando a educação brasileira. E a igreja evangélica está deixando essas coisas acontecerem. Pode passar. Eu quero mostrar para vocês, irmãos, cartilhas. Tem menores de 12 anos aqui? Eu quero mostrar para vocês, irmãos, cartilhas que foram entregues em escolas públicas no Brasil para crianças a partir de 10 anos. Porque quinta série, a idade são 10 anos. Essa cartilha, inclusive assinada por um grande cartunista, o Miguel Paiva. A cartilha se chama de homem para homem. Deixa eu falar para vocês para quem foi feita essa cartilha. Essa cartilha foi feita pelo Ministério da Saúde. Eu não vou dizer quanto eles gastaram para vocês não ficarem com raiva. Foi feita um número muito grande de cartilha para entregar para homens impotentes no Brasil. Aí eles saíram, o Ministério da Saúde saiu atrás dos homens impotentes. Não achou, graças a Deus, não tem tanto assim. E aí, eu não sei se eles me acreditavam, pastor, que eles iam na marcha, marcha do orgulho do homem impotente para distribuir cartilha. Eles iam no Dia Nacional do Homem Impotente para distribuir. Não sei. São especialistas que não têm nem bom senso. Gastaram milhões nessa cartilha para ensinar o homem como ter prazer. Para ensinar o homem como ter uma relação sexual. Aí eles não acharam os homens impotentes e mandaram para as escolas públicas brasileiras. A palavra mais light que tem nessa cartilha é gozar e tesão. Imaginem. E crianças de 10 anos no Brasil tiveram acesso a essa cartilha. Pode passar. Olha os desenhos. Especialmente essa cartilha que eu escaneei, porque depois nós tomamos uma iniciativa. A diretora da escola disse que os meninos pegavam essa cartilha e iam para o banheiro se masturbar usando essa cartilha. Então você, pai, proíbe seu filho ver livro pornográfico. A gente orienta como igreja que não se pode ter acesso a pornografia. Aí vem o governo brasileiro com verba pública do seu bolso e faz o material desse e distribui em escolas públicas brasileiras. E o que a gente faz? Nada. Sabe por quê? Nós estamos ocupados. A igreja está muito ocupada. Nós estamos ocupados em ganhar dinheiro. Nós estamos ocupados com as nossas profissões. E não estamos antenados com o que está acontecendo. Mas Deus está dizendo para a igreja brasileira. Abre o olho. Vocês já foram treinados. Vocês já receberam um são demais. Vocês já passaram por tudo. Já aprenderam todo tipo de teologia. Agora é hora de vocês agirem. E é hora da gente se levantar como igreja. Deixa eu mostrar a próxima gravura para vocês. Pode passar. Olha lá quem fez essa cartilha. Ministério da Saúde. Está nas escolas. Deixa eu mostrar a próxima para vocês. O SUS. Sabe aqueles SUS, irmãos, que não tem dinheiro para fazer cirurgia de catarata no Brasil? Sabe aqueles SUS que não tem vaga nos hospitais para os velhinhos? Eu vou mostrar o quanto que eles gastaram para fazer essa cartilha. Foi essa que eu tirei a gravura mais forte. Nessa cartilha, o SUS fez para usar impostos de saúde em escolas. O SUS fez para ensinar sobre drogas e doenças sexualmente transmissíveis. E essa, irmãos, era uma cartilha grande que a professora colocava em cima da mesa. Não sei se tem algum professor que teve acesso a ela. Era em forma de espiral. E a metodologia, porque esse material vem com metodologia, era Senta as crianças no chão, a partir de 10 anos, mostre a gravura e leia o que está atrás. E a tia ia mostrando. Na hora de falar sobre drogas, mostra a gravura. Mostra sobre direitos. Pode passar a próxima gravura. Na hora de falar sobre droga, a tia dizia o seguinte. Ao usar o crack, passe protetor labial nos seus lábios, para os seus lábios não ressecar. Tá achando que é pouco? A tia dizia o seguinte, porque o ministro da saúde mandava falar e o ministro da educação mandava falar. Se você usar cocaína, não use canudo de papel, porque tem muita bactéria. Use canudo de plástico. Na hora do êxtase, a parte do êxtase, estava escrito o seguinte na cartilha. Ao comprar êxtase, cuidado com fornecedor para você não comprar gato, lebre por gato. Olha o absurdo. Inclusive mandando a criança conhecer o traficante. Aí os deputados evangélicos, que estão lá na câmara tentando fazer uma diferença, barulhentos, que estão sendo chamados de homofóbicos, que estão sendo chamados de radicais e de fundamentalistas, e que estão sendo perseguidos, foram perguntar para o ministro da saúde, mas ministro, vocês fazem uma cartilha dizendo como ensinar? Sabe qual foi a resposta dos especialistas? Dos que estão mandando na nação, porque nós deixamos, porque a igreja evangélica se acomodou. Eles disseram o seguinte, mas as crianças já estão usando, então nós temos que ensinar a usar de uma forma melhor, para que não contraia outros tipos de doença. Na parte do sexo, que eu tirei com vergonha, mas o pastor disse que eu podia ter deixado, fala sobre sexo anal, sexo vaginal, e sexo entre mulher e mulher. A parte do sexo anal, irmãos, eu mostrei aqui hoje, eram dois homens transando. A figura é ridícula, não era pastor. Dois homens transando. Irmãos, e eu vou contar a experiência que eu tive como mãe. Eu tenho uma filha de 10 anos, ela já está com 14, ela tinha 10 quando teve acesso à cartilha. A minha filha é indígena, eu tenho uma filha adotiva indígena. E nós estávamos tentando falar para ela sobre a homossexualidade de uma forma muito madura, porque a cultura dela não tem a homossexualidade. Então a gente estava assim tentando falar que homem ama homem, mulher ama mulher. Aí a tia vai lá e mostra a gravura de dois homens transando com esse dinheiro, com cartilha pública. Com dinheiro público. Irmãos, e na parte da relação sexual de mulher com mulher, a figura mostra, bem o pastor viu hoje, mostra que a tia tem que explicar para a criança de 10 anos que o objeto de prazer da lésbica é a língua e que é bom que a lésbica use camisinha na língua. E a minha filha de 10 anos teve que aprender isso. Pode passar? Quem fez essa cartilha? Aí, irmãos, a próxima cartilha. Essa daqui foi distribuída na prefeitura de Porto Velho, aqui em Rondônia. Nós fomos lá também para tentar retirar essa cartilha de circulação e nós tentamos. Todas essas que eu estou mostrando, irmãos, os radicais, fundamentalistas, homofóbicos, deputados, foram para cima e estão entrando com o processo, inclusive aquela de drogas e de sexo. Nós estamos pedindo que os funcionários do Ministério da Saúde que fizeram, sejam processados por associação ao crime organizado, porque droga é crime. E nós estamos pedindo, inclusive, que eles devolvam para os cofres públicos o dinheiro que foi gasto com aquela cartilha, com aquela porcaria. Mostra a próxima. Essa daqui foi distribuída em Rondônia. Mostra a gravura, a primeira página. E olha o nome da cartilha. Menina esperta vive melhor. Olha a cara da menina esperta. Nós estamos ensinando na igreja, irmão, que nossas meninas são princesas, mas a escola está dizendo que esse aqui é o ideal de ser menina. Isso aqui é o ideal para ser uma menina no Brasil. Com dinheiro público. Aí essa cartilha, além de ensinar que menina esperta vive melhor, e a palavra esperta, vocês sabem o que está por trás disso? O jeitinho brasileiro, a sexualidade, a criança recebia a cartilha, e junto com a cartilha, pode passar, ela ganhava um espelhinho para poder olhar a vagina e aprender a se masturbar. Prefeitura Municipal de Porto Velho. Nós fomos para lá junto com a Igreja Católica, e nós tentamos retirar essa cartilha de circulação. Qual foi a última vez que você, pai e mãe, abriu a mochila da escola do seu filho? Vocês pensam que acontece só em Porto Velho, que acontece só em Brasília? Deixa eu mostrar a próxima cartilha para vocês. Essa daqui, distribuída no Rio de Janeiro, e foi distribuída em todo o Brasil, inclusive eu quero que vocês olhem bem para essa gravura aí, e olhem se não está na mochila dos seus filhos aqui em Campo Grande. A primeira coisa, quando a tia entrega para a criança, a tia tem que dizer que é confidencial, não pode mostrar para o pai e para a mãe. Para crianças de quinta série. Vocês acham que tem que ter segredo entre eu e uma filha de 10 anos? Então, irmãos, eles começam a criar conflitos entre pais e filhos, eles estão ganhando para ganhar, ganhando e sendo obrigados. Deixa eu falar uma coisa, são os professores sendo obrigados. Talvez eu esteja falando para professores aqui, que recebem esse material e não sabem o que fazer, porque vem de uma forma impositiva do MEC, deixa eu falar uma coisa, isso não é impositivo, isso é apenas sugestivo, o professor tem autonomia em sala de aula, se eu estou falando com o professor cristão aqui, deixa eu dizer uma coisa, na tua sala de aula quem manda é você, você não é obrigada a usar esse material, você pode ser criativo e falar dessas coisas sem usar esse material ridículo que o MEC está mandando. Deixa eu falar nessa cartilha, irmãos, pode mostrar. Vira, nessa cartilha ensina sobre masturbação feminina e inclusive como a menina usar o dedinho para não machucar a vagina. 10 anos de idade. Nessa cartilha fala sobre ficada. E aí, além de incentivar a ficada, a tia pede para o menino e a menina relatar as suas oito mais espetaculares ficadas. E tem que dizer, olha lá, como foi, com quem foi, onde foi, quando foi e se gostou. Agora, imagina, a Igreja Batista de Campo Grande está dizendo para os meninos que ficar não é legal. A escola dominical está ensinando que não pode ficar. Aí os meninos da Igreja Batista de Campo Grande recebem essa cartilha e não estão preenchendo, porque ele não está ficando. As meninas não estão ficando. Aí eles estão sendo discriminados na escola porque eles são frouxos, não estão ficando. Vocês têm ideia da confusão que está acontecendo com essa nação, irmãos? Mas essa mesma cartilha, além de falar de masturbação feminina, de falar de masturbação masculina, de falar de ficada, ensina uma outra coisa que acho que vocês nunca aprenderam na escola. Pode passar. Fala sobre o ponto G na vagina da mulher. Diz que no lugar, tem um lugar na vagina da mulher que é chamado ponto G, que a mulher sente mais prazer. E isso tem que ser dito para criança de 10 anos no Brasil, irmãos? E eu vou dizer uma coisa pra vocês. Como é que essa cartilha chegou lá na Câmara dos Deputados pra nós? Esse é o meu trabalho como assessora jurídica, receber as denúncias e trabalhar em cima delas e motivar os parlamentares a fazerem alguma coisa. Um grupo de ginecologista do Rio de Janeiro nos procurou na Câmara dos Deputados porque havia um número muito grande de meninas numa determinada região, lá do Rio de Janeiro, virgem, entre 10 e 12 anos, com inflamação na vagina e no colo do útero. E elas foram tentar descobrir o que estava acontecendo, descobriram que as meninas estavam com inflamação na vagina porque estavam introduzindo o dedo na vagina pra procurar o tal do ponto G que o ministro da Educação falou que existe. Pode passar? Olha quem fez essa cartilha. Sabe quanto custou essa cartilha? Não vou dizer não que vocês não ficarem com raiva. Pode passar. Essa máquina de camisinha nas escolas, irmãos, já está sendo experiência em algumas escolas em Santa Catarina e mais dois estados e logo, logo ela vai estar disponível em todas as escolas do Brasil. Essa máquina de camisinha, um menino a partir de 12 anos poderá pegar duas camisinhas por semana. Porque os especialistas disseram, fizeram uma pesquisa, eu não sei aonde, acho que eles foram em Rava de estudar, que a criança brasileira com 12 anos tem duas relações sexuais por semana. Portanto, tem direito a duas, quatro, oito camisinhas por mês. Duas relações sexuais por semana. Pode passar? Eu quero mostrar pra vocês agora, irmão, eu tenho que falar muito rápido porque tem tanta coisa pra mostrar. Essa gravura aqui, não sei se vocês já viram essa gravura, se chama O Fazendeiro Solitário. ela estava numa prova de criança de história, de português, na cidade de Curitiba. A criança tinha que ver essa gravura e fazer uma redação. Dá uma olhadinha na gravura, irmão. Não ri, não. Não ri, não, porque isso é sério. Dá vontade de rir, dá, mas que é sério, é sério. Olha o tamanho do órgão sexual do fazendeiro solitário. E olha como é que estão as galinhas. Apologia ao sexo com animais. Vocês acham que um professor tem que mostrar isso pra criança e mandar a criança escrever uma redação de que há sexo com animais e que é normal sexo com animais? Aí vocês falam assim, mas pastora, a senhora está exagerando. Não estou, não. Está chegando denúncia lá na Câmara e no Senado que há muito hotel fazendo aqui no Brasil que é de fachada. É hotel pra turista ir transar com animais no Brasil. Está tudo bem nessa nação, irmãos? Não. Ou a gente abre os olhos com o que está acontecendo com essa pátria. Ou a gente vai estar entregando os pontos. As coisas estão ficando feias. E eu lamento muito que eu tenha que vir aqui mostrar essas imagens, mas talvez esse seja o único mecanismo que eu tenha é chocar, é falar, é gritar, é dizer, igreja, vamos sair do conforto das nossas quatro paredes e vamos começar a reagir porque estão detonando as nossas crianças. Estão detonando com esta nação. Deixa eu mostrar a próxima gravura. Pode mostrar? Esse livro, irmãos, quando eu escaneei, ele estava em inglês, mas ele já está em português, para crianças de 2 e 3 anos. Um conto de fada. O príncipe, é o príncipe. O príncipe encantado não procura mais uma princesa. Olha só o que ele procura. Pode mostrar? Ele está procurando um outro príncipe encantado. E eles se encontram e vivem felizes para sempre. Crianças de 2 e 3 anos de idade. Mostra a próxima gravura. Livros, leitura obrigatória na quinta e sexta série. Menino ama menino. Leiam esse livro, irmãos. Posso mostrar a próxima gravura aí? Esse livro, Menino brinca de boneca. Essa é a orientação do MEC, essa leitura obrigatória. Deixa eu falar uma coisa, irmãos. Eu estou com um caso em Brasília de uma professora que nos procurou na Câmara porque ela não tem mais onde procurar. Foi lá procurar os deputados evangélicos, os fundamentalistas, né? Porque estão nos chamando de radicais. Ela está com um menino de 3 anos na escola que está chupando o pipi do coleguinha. Aí ela foi procurar orientação na direção e na coordenação. Sabe o que a direção da escola disse? Você não pode fazer nada. Porque isso é demonstração homoafetiva. Se você fizer alguma coisa, você é homofóbica. Ai, irmãos, eu sou educadora. Eu sou mãe. Um menino de 3 anos está chupando o pipi do coleguinha ou porque alguém chupou dele ou porque ele já viu. Isso é abuso. Mas olha o que os nossos orientadores educacionais estão fazendo com nossas crianças no Brasil. Estão detonando. Pode passar? O próximo livro fala sobre bissexualidade. que é normal. E aqui eu quero dar um alerta para mãe e pai. Olha, está uma onda no Brasil inteiro de meninas se cumprimentando com selinhos. Uma beijando na boca da outra. E infelizmente eu já tenho visto isso dentro da igreja. Porque ensinaram para nossas meninas que ficar com menina é possível, é permitido e é legal. Estão nos livros que a bissexualidade é uma coisa normal. Irmãos, quando a gente fala da homossexualidade só vem na nossa mente a questão do menino e do homem. Mas quem está sendo mais alcançado com essas políticas públicas que estão nas nossas escolas são as meninas. E aqui eu vou dar um alerta para você, mãe. Olha, mãe, sabe essa coisa de você deixar sua filhinha e dormir na casa da coleguinha para você ficar um pouquinho livre de vez em quando? Abre o olho, mãe. As meninas estão se tocando. Isso é muito sério porque isso é abuso. E vocês não têm ideia do mal que isso faz lá na frente. Depois, pode passar. Esse livro, irmã, esse livro é terrível para crianças de 2 e 3 anos. A mãe compra o livro, tem um bonequinho que é um menino e a bonequinha que é a menina pode passar. E tem um buraquinho, a mãe coloca o dedo no bonequinho e fecha o livro para o dedo dela entrar no buraquinho da bonequinha para ensinar para a criança de 2 anos como é que é uma relação sexual. Pode passar. Olha lá. Olha os livros, irmãos, com desenhos infantis, como transar. A matéria é como transar. E olha a linguagem, irmãos. Vocês devem estar chateados porque eu estou usando uma linguagem muito porca aqui em cima. Mas é a linguagem do livro, olha lá, como transar. É a linguagem dos educadores do Brasil, como transar. pode passar. Irmãos, deixa eu só mostrar uma coisa para vocês. Eles estão falando para as crianças em nossa escola que existe o Kama Sutra. Já ouviu falar do Kama Sutra, né? Aquele livro milenar que ensina poses de relação sexual. Eles estão falando do Kama Sutra. Mas se eu quiser falar desse livro milenar nas escolas, eu não posso, sabe por quê? Porque o Estado é laico, né, pastor? Não posso falar de Bíblia porque escola não é lugar de religião, mas na escola é lugar de falar de Kama Sutra. O que estão fazendo com nossas crianças? Pode passar. Olha lá, Secretaria Nacional de Direitos Humanos. Se você tiver dúvida, procure a Secretaria Nacional de Direitos Humanos. Vocês agora entenderam o que está acontecendo com o pastor Marcos Feliciano? Vocês estão entendendo por que não querem um pastor na Comissão de Direitos Humanos? Porque nós somos contra isso e nós somos contra mesmo. E deixa eu falar uma coisa, irmão, não é só a igreja evangélica que é contra, não. Na hora que eu dou essa palestra para pais católicos, eles ficam também revoltados como vocês estão agora. Porque esses valores não são valores só da igreja evangélica, não. É valor de família. É valor de todos nós. É valor, é patrimônio de família. E aí, eles não querem que nós ocupemos os lugares certos na hora certa porque eles estão detonando com nossas crianças. Pode passar? Deixa eu mostrar uma coisa para vocês, irmãos. A coisa no Brasil, eu trouxe uma gravura aqui, a coisa no Brasil, ela está tão, tão solta e é tão normal e é tão natural erotizar nossas crianças no Brasil que eu vou mostrar para vocês a capa de um disco. Pode passar. Essa aqui foi a capa do disco que a Xuxa fez. Olha esse desenho, irmãos. Vocês acham que a Xuxa precisava desse desenho para vender CD? Isso para mim é erotização e apologia à pedofilia. O que está acontecendo com essa nação, irmãos? Vocês pensam que está tudo bem com essa nação? Pode passar para o próximo slide. Esse comercial, irmãos, passou na Europa e está chegando no Brasil. É um bebezinho no berçário e na hora que o bebezinho nasce, quando recebe a pulseirinha, ao invés de receber a pulseirinha com o nome, já recebe o símbolo de homossexual porque eles querem dizer que as crianças já nascem homossexual. E aqui, vou dizer uma coisa para vocês, igreja. não há uma prova científica que existe o gene gay. Não há uma prova científica que o gay nasça gay. Se tivesse, eles já tinham jogado isso na nossa cara. Não existe. A homossexualidade, ela é aprendida a partir do nascimento. Lá na infância, lá no berço, tá? A forma como se lida com a criança. Mas ninguém nasce gay. Está tudo bem com essa nação, irmãos? Não. Pode passar? A violência nas escolas é outra coisa que nos preocupa muito. Pode passar? Nós estamos muito preocupados com o que está acontecendo, irmãos, com a violência nas escolas. Aqui eu trago a foto de uma professora que foi barbaramente agredida por seus alunos. Aí eu pergunto assim, mas por que está acontecendo tanta violência nas escolas? Eles estão querendo o quê? Eles não querem que fala de Deus nas escolas. É para retirar a Bíblia das escolas. É para retirar os crucifixos dos lugares públicos. Eles estão querendo o quê? Estão expulsando o Deus da escola. Estão querendo que aconteça o quê nas escolas? Estão erotizando nossas crianças. Estão fazendo confusão com a cabeça de nossas crianças. O que vai virar? Violência. E com relação à erotização, irmãos, eu quero falar uma coisa para vocês. Lá no Código Penal, que está lá no Senado, que entrou em julho do ano passado, estão querendo mudar a idade da relação sexual da criança no Brasil. Eu não sei se vocês sabem, mas no Brasil é permitido o sexo só depois de 14 anos. Se alguém tiver sexo com uma criança com menos de 14 anos, mesmo que seja namorado, é crime. E é chamado de estupro de vulnerável. Isso é crime. Aí uns especialistas chegaram no Senado e disseram que tem que diminuir de 14 para 12 anos. porque a menina brasileira quer sexo a partir dos 12 anos. Está escrito lá, diminuir para 12 anos. Só que eles querem legalizar a casa de prostituição. Então, se eles vão diminuir a idade de 14 para 12, e vão liberar que nas casas de prostituição tenham meninas e meninas com 12 anos fazendo sexo. E o que mais me deixa chateada é que estão querendo fazer isso antes da Copa e das Olimpíadas. Sabe por quê? Porque dá dinheiro. Sabe por quê? A prostituição infantil dá lucro. Sabe por quê? Estão querendo ganhar em cima do corpo de nossas crianças. E aqui eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos. Vocês sabem como é que eu cheguei em toda essa luta? Porque eu fiz da minha dor a minha luta. Eu sou sobrevivente da pedofilia. Eu sou vítima da pedofilia. Eu fui abusada. Eu sou filha de pastora. Eu sou neta de pastora. Eu sou pastora. Eu fui abusada duas vezes na infância por dois pastores diferentes. E a minha dor me levou a ter a minha luta. Eu fui fazer um trabalho de proteção às crianças. Só quem passou pelo calvário da pedofilia como eu passei é que sabe o que querem fazer com nossas crianças. Eu sei que eu estou falando nessa igreja para pessoas que foram abusadas e sabem o que eu senti. Sabem o que eu vivi. Eu não sei se é melhor sobreviver à pedofilia ou morrer no ato. Eu não sei o que é melhor. Irmãos, o turismo sexual infantil no Brasil ele está crescendo tanto e agora com a aprovação dos parlamentares lá no Senado. Eu vou contar uma coisa para vocês, irmãos. No Brasil, uma em cada três meninas até os 18 anos é abusada sexualmente. e vou contar uma coisa para vocês. Uma em cada quatro meninas confessa. Mas eu tenho um outro número muito mais assustador. Um em cada cem meninos conta. Cada cem meninos abusados só um conta. Porque o menino tem vergonha de falar que foi abusado sexualmente. Porque ele tem medo de ser confundido como gay. No Brasil, algumas brincadeiras infantis que não são brincadeiras são abusos sexuais. Brincadeira de menino com menino no banheiro. Um ficar medido o tamanho do pinto do outro. Isso não é brincadeira. Esse é abuso. E os professores dizem que isso é normal. Não é normal, não é abuso. E eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Os pedófilos do mundo inteiro querem vir ficar com nossas crianças. Eu assessorei o senador Magno Mota na CPI da pedofilia e nós descobrimos que se vende pacotes para que pedófilos do mundo inteiro venham transar com nossas crianças. Há agências especialistas lá fora para vender pacote sexual com criança brasileira porque o sexo com criança brasileira é barato. Eu estava fazendo uma batida num posto policial recentemente quando eu entrei eu fazendo batida. Eu e um colega do Senado entramos num posto policial uma menina de oito anos chegou lá e falou para o meu colega tio, quer que eu faça um boquete? Um real. Um real. Sexo oral um real. É esta nação que nós temos e a igreja evangélica está confortávelmente sentada. Deixa eu falar uma coisa irmãos esses pedófilos querem vir para o Brasil sabe por quê? Porque falam lá fora que a menina brasileira é caliente que a menina brasileira é quente especialmente a menina do norte ela tem o sexo na flor da pele a menina brasileira é quentinha o menino brasileiro é quentinho e eles querem vir transar com as nossas crianças porque aqui se faz vista grossa com relação ao sexo com criança chega chega deixa eu dizer uma coisa para vocês irmãos sabe qual é o meu sonho como mãe como pastora sabe qual é o meu sonho que um dia quando esses pedófilos forem comprar um pacote para vir transar com nossas crianças no Brasil o agente de viagem lá mostre para ele não as fotos de nossas crianças no carnaval e peladas mas mostre para eles as fotos de nossas montanhas das nossas praias da nossa floresta e diga assim você quer ir para essa nação? vai vai fazer turismo lá vai ver as praias daquele país são as praias mais lindas do mundo vai ver as montanhas vai ver a floresta mas tu não vai lá mexer com criança não porque tem um povo doido tem uma igreja evangélica que se levantou e que disse que ninguém mais toca em suas crianças naquela nação irmãos e como eu queria que isso começasse hoje aqui nessa igreja eu não sei porque que eu vim para essa igreja hoje mas eu sei que está acontecendo alguma coisa de muito especial nesse estado e talvez seja aqui que a gente vai deflagrar no mundo espiritual que ninguém vai sodomizar as crianças brasileiras mais talvez seja nessa igreja que a gente vai dizer nas nossas crianças ninguém toca oh Deus pode passar e eu termino a minha palavra dizendo irmãos que querem destruir a mente de nossas crianças com aquelas cartilhas querem matar nossas crianças do vendre materno através do aborto estão detonando nossas crianças com a pedofilia e estão deixando que as crianças indígenas sejam mortas não está tudo bem com essa nação a igreja evangélica tem que reconhecer isso a igreja evangélica tem que reconhecer que nós precisamos fazer alguma coisa chega chega de destruição estamos vivendo a cultura da morte dessa nação a igreja evangélica precisa se levantar irmãos que o Senhor Deus abre os olhos dessa igreja depois de algumas coisas que eu mostrei eu tinha muito mais que o Senhor Deus abre os olhos dos jovens dessa igreja a galera a galera quer ajudar vocês tem tanto como fazer para me ajudar vocês tem redes sociais vocês tem celulares vocês tem internet vocês tem facebook entra no facebook que Deus abençoe vocês irmãos que vocês voltem para casa e tentem dormir se não conseguirem dormir orem para que Deus levante a igreja evangélica brasileira amém que Deus abençoe a igreja evangélica desculpa